Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Gel Trader. Olá, pessoal! Como eu venho prometendo aí nas últimas sextas-feiras, né? A gente sempre vem fazendo algumas análises de como foi a semana também e algumas dicas de como você pode melhorar aí os seus trades, ter mais consistência dentro do mercado. E aí eu vou mostrar algumas marcações que eu sempre faço também e vou mostrar uma dicasinha, ó, chuchu beleza pra vocês, pra vocês terem uma marcação automática, sem muita firula e que ajuda, mas ajuda com força. Então, se você já gostou desse tema, pega o seu dedinho mágico e sapeca o dedo no like, galera, que bem sapecado mesmo. Sexta-feira, antes você, ó, abrir a cerveja, o dedo no like aqui da Gurgel Trader, ajuda demais, não cai o dedo e reforça a amizade, beleza? Verifica também se o sininho lá, ó, na sua inscrição tá acionado, que o YouTube anda fazendo uma sacanagem tirando as notificações de vocês. Então, verifica sempre pra você não perder nenhum vídeo aqui nessa bagaça, beleza? Então, vamos partir aqui pra tela. Eu já fiz aqui essas marcações. Deixa eu só puxar aqui, vocês não estão vendo isso aqui, mas eu tô vendo que é o negócio aqui do meu gravador, tá? Então, vamos lá. Vocês já percebem? Não tem regra de coloração aqui não, tá, galera? Eu coloquei os candles verdes e vermelhos mesmo, só mesmo pra não deixar tudo branco e a gente mostrar aí depois como é que ficou, como é que vão ficar essas marcações que nós vamos fazer. É claro que aqui, eu coloquei aqui, ó, a abertura, né, quando começou a semana, né? E aí, essa linha aqui de cima é a nossa máxima da semana, que foi hoje, né, até surpreendentemente, né, aconteceu isso. E aqui foi a mínima da semana. Então, a gente, o preço circundou entre R$110,806 e R$104,961, tá? Então, tivemos uma queda absurda essa semana e depois uma recuperação surpreendente no dia de hoje devido ao perro de mercado que rolou hoje às 10h30, né? Então, depois que rolou, teve essa explosão aqui e pegou muita gente de calças na mão. Mas hoje deu pra fazer uma graninha legal também. Vamos lá, então, galera. O que eu fiz aqui? Peguei essa linha aqui, né, de resistência, ó, cliquei nela, marquei essas duas linhas e depois peguei essa outra linha aqui, ó, que é a linha vertical e coloquei esses dois pontos só pra demarcar aqui toda nossa semana. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e o dia 6 que ainda está em andamento. Tô gravando um vídeo aqui às 15h26 da tarde, então ainda tem coisas pra rolar aqui. Então, por enquanto, a máxima é essa. Pode ser que vá pra mais ou pode ser que ele volte a despencar. Então, não sabemos ainda, tá bom? Beleza. Então, o que que eu gosto de fazer e o que que muita gente gosta de fazer e que dá trabalho e tal e que a gente pode trocar isso por o que eu vou mostrar pra vocês hoje? É de vir e ficar marcando regiões, tá? Ficar marcando regiões. Como assim, Alberto, marcando regiões? Marcando topos, fundos, marcando regiões que bateu mais vezes, entendeu? Então, o cara vem aqui, o cara pega linhas aqui de resistência aqui, ó. E, ah, será que essa linha aqui bateu com outros dias? Aí o cara verifica, ele vai ver que em alguns dias ela fez algum barulho, ó. Tá vendo? Fez aqui, fez aqui. Aqui também ela serviu aqui de suporte. Então, opa, isso aqui é uma região muito forte, barará. E faz todas essas marcações. Isso é de cada um. Você pode utilizar dessa técnica também, que você vai ver o quanto que ajuda você para a próxima semana, entendeu? Ajuda demais a você ter uma... Tá chegando numa região de briga, vou ficar esperto. Tô com uma comprinha ali. Tudo indica que tem uma comprinha ali, mas essa semana bombou na semana passada e pode ser uma região de briga e tal e tal e tal. Beleza? Então, isso é uma condição que você pode utilizar. A outra condição que você pode utilizar, essa já bem mais simples e muito menos trabalhosa, é usar a nossa boa e velha Price Guide, tá? Se você não sabe escrever ou não lembra, é só você falar assim, ó, Prisguide. Digita Prisguide que você vai encontrar. Tá? Então, a Price Guide, ela... São linhas, né? Que você coloca aqui, ó. Insere ela no gráfico e dá ok. E aí, quando você coloca assim, ela vai ficar essas linhas tudo juntas uma da outra aqui, ó. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6, né? E aí, você tem que configurá-las, né? Elas assim não vão funcionar pra você. Clicou duas vezes nela. A primeira coisa que eu faço é mudar essa cor de ferrugem, que eu não gosto. Coloco aqui uma cor mais branda. Vamos testar aqui o azul celeste, né? E vamos ver aqui nos parâmetros o que a gente vai mexer aqui, tá? Eu já via, tem outros canais, tem canais até que eu acompanho, canais muito bons, né? Tipo do Viana. Viana é um canal bacana. E ele usa essa price guide muito. Toda semana, parece que ele faz um vídeo lá falando sobre, ele chama de linha mestre, linha guia, uma coisa do tipo. E aí, ele desmarca essa caixa de abertura aqui e faz os dois trabalhos. Ele faz primeiro essa marcação pra ele encontrar um ponto que ele acha que é realmente, né? Que ele percebeu que foi de muita força, de resistência e tal, bateu e voltou, pontos de briga e tal. E aí, ele escolhe o ponto que mais teve briga e coloca o valor aqui, né? Eu faço diferente. Eu faço diferente. Eu acho, primeiro, mais simples. E, segundo, que eu acho até mais efetivo, tá? E aí, eu deixo o preço da abertura marcado. Por que eu deixo o preço da abertura marcado? Que se tem uma linha que é importante no seu trade, na minha opinião, na opinião de vários caras aí, é o preço de abertura e a linha d'água, né? O que a gente chama de linha d'água é o preço de fechamento do dia anterior. Então, por conta disso, eu gosto mais de ir no preço de abertura. E a outra coisa, eu não preciso ficar fazendo isso semana a semana. A price guide, desse jeito, de forma automática, ela vai funcionar. Só que tem detalhezinhos aqui, pitadinhas, gurgel treino, que vocês vão entender. Ponto. Primeira parte aqui que você tem que fazer, eu gosto de usar 10 níveis. Dificilmente ele passa de 10 níveis. O que significa isso, Alberto? Que ele vai traçar uma linha do preço de abertura, 10 níveis acima, 10 níveis abaixo, tá? Você pode até colocar mais, mas raramente ele dá uma explosão maior do que 10 níveis. Então, a gente vem e coloca 10 níveis. E um contexto que eu gosto bastante, para minutos, tá? Eu uso, galera, eu, eu, atualmente, eu só opero em grafo de minutos. Eu não opero em REN, tá? Então, para vocês que gostam de REN, que eu sei que aqui é a maioria, né? O pessoal acha mais limpo e tal. Eu até concordo nesse ponto, né? Eu vou discordar que o REN é melhor na hora que a gente parte para estudos e tal. O Minutos fala muito mais. E eu repito essa frase quase sempre aqui no canal. E aí, lá nos minutos, eu uso 120, tá? Eu uso essa variação de ticos aqui de 120, que foi teste, mais teste, mais teste. E foi a que eu cheguei mais próximo de uma perfeição para a utilização da Price Guide, né? Então, vamos usar aqui, vamos dar a aplicar 120. Eu estou no gráfico de REN, tá? Eu estou usando um 15R aqui para vocês darem uma olhada. Então, mesmo distante, assim, ó. Mesmo distante, mesmo vocês percebendo que há uma distância que é grande, né? Não dá para ver por conta do zoom muito baixo. Vocês vão perceber o tanto que essas linhas falam, ó. O tanto que essas linhas colocam e encontram suportes e resistências durante toda a semana. Ah, algumas vezes passa, Alberto, e parará. Isso acontece, isso acontece. São zonas, né? Então, tem hora que ele não consegue ser tão perfeito. Mas você consegue tirar como base legal aí para os seus três, tá? Se a coisa fosse perfeita o tempo inteiro, não existia gente ali e tal. Existe muita manipulação. Existe a galera que injeta uma grana e tal. Os big players mexem no mercado. Então, tem hora que a matemática daqui falha um pouco. Mas vocês percebem que os 10 níveis, ó, nunca foi ultrapassado aqui durante essa semana, tá? Então, 10 níveis fica bem legalzinho. Bacana. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada dia a dia aqui, agora com o zoom mais perto, para a gente dar uma olhada. Olha, como é que ele funcionou legal. Então, eu costumo falar que quando ele tem aqui, ó, quando ele pega no centro, tá? E ele rompe a linha aqui, poxa, bacana. É uma entrada. Nós temos aí diversos indicadores que vão mostrar para você que isso aqui é uma boa entrada. Você pode usar médias, você pode usar muitas coisas que vão te ajudar nisso aqui. E o mais legal aqui, vamos trazer o nosso point fix. o que você vai perceber na price guide é que ele não chegou em nenhuma linha aqui de resistência nem nada, mas quando essas coisas acontecem aqui, e ele bate e dá o retorno, cara, dificilmente é uma entrada que não seja muito, muito boa, tá? Então, ó, chegou até o final aqui, ó, ele dá o retorno. Muito, muito boa. E assim você vai ver de compra, de venda, ó. Chegou aqui, ó, abriu, teve abertura, não deu continuidade, primeiro candle, muito, muito boa. E assim, você vai encontrar diversas oportunidades usando a price guide. Na hora que tiver com seus indicadores, aí isso aqui que eu estou mostrando para você vai ficar ainda muito mais claro e muito mais efetivo. São regiões de briga, são regiões de briga. E é isso que você precisa ter a noção. Primeiro, para você gerar aí os seus pontos de alvo, para você saber realmente que você tem uma possibilidade legal, isso dando uma verificada nos seus outros indicadores, a sua média e tal. Então, você vai juntando realmente indicadores que te ajudam, né? Não só aquele emaranhado de indicadores que você, um, fala uma coisa, outro, fala outro, você acaba ficando mais perdido do que te ajudar. Então, eu sempre falo aqui, apesar da gente lançar muito indicador aqui, não colecione indicadores. Colecionar indicadores não vai te ajudar. O que você tem que fazer é pegar indicadores que casam bem com o operacional que você montou e aí usar situações como essa aqui na price guide que vão te dar um resultado absurdo, tá? Então, vamos lá. e outra coisa que eu gosto de falar com a galera é, ah, mas eu posso testar outros níveis, né? Já que muita gente não usa o 15R. Ah, se eu for usar o 10R, se eu for usar o 12R, se eu for usar, sabe, se você for usar outros gráficos aqui, você tem que ir mexendo nos níveis para você encontrar um nível dentro da sua semana, principalmente, né? Que seja mais, seja mais condizente com aquele time frame que você está usando, tá? Então, basta você clicar nele aqui, tá? E vir nas propriedades e você muda aqui a quantidade de tics, né? Para você ter uma noção maior, entendeu? Como você faz? Pode colocar para mais, pode colocar para menos e tal. Só tomem cuidado com uma variação muito pequena, tipo, abaixo de 80, porque senão você vai printar muitas linhas e aí você vai conseguir pegar pernadas menores. E por conta de você pegar pernadas menores, tem hora que você perde pernadas, porque tem tanta linha na sua frente que você vai cismar que aquilo ali é uma resistência e você vai sair de operações. Então, por isso que a de 120 funciona muito bem na minha opinião, tá bom? Questão das cores também, ai, não gostei dessa. Cara, você vem aqui, pode trocar. O que eu gosto de mostrar aqui sempre para vocês é que, puxando no zoom aqui, deixa eu aqui aumentar a espessura da Price Guide para que vocês consigam entender o que eu estou dizendo. Ele sempre vai colocar no preço de abertura, ela vai estar pontilhada, tá? Então, como ela está pontilhada, o que eu recomendo vocês a fazer é sempre fazer a demarcação do gap. E o que é a demarcação do gap? É você pegar aqui, o preço de fechamento do dia anterior. Nesse caso aqui, você vê que a linha da Price Guide, ela fecha acima e ela vai estar sempre assim, tá? Ou uma acima ou uma abaixo em caso de gap, tá? Vai ser bem, muito, vai acontecer muitas vezes você ver isso aqui. Se não tiver acontecendo, que tem dias que não acontece, você vai vir, vai pegar uma linha dessa de resistência lá e vai colocar no preço de fechamento do dia anterior. Por que, Alberto? Porque você vai encontrar muitas zonas de perigo quando o preço fica zanzando entre essa zona morta aí e tal. Ou então, você vai ter dias que dentro dessa zona o preço fica fazendo suporte à existência, suporte à existência e às vezes tem muita gente que, nossa, que dia difícil e você consegue bater sua meta só comprando no suporte e vendendo na resistência. Tá bom? Então, isso é uma outra dica interessante de fazer aí essas transações dentro nessa zona morta, dentro do gap entre preço de abertura e linha d'água que também dá muito, muito, muito certo. Perfeito, galera? Então, essa é a dica da semana, esse é o estudo. Vocês podem perceber aqui, coloca do jeito que eu coloquei aqui e observem a semana que passou, vocês vão ficar maravilhados com a questão das regiões, vai descobrir aqui os falsos rompimentos, tá? E vai ver o tanto que vai te ajudar esse tipo de estratégia, principalmente quando ele bate e volta. Quando ele bate e volta é uma beleza, é mamão com açúcar, galera. Vai por mim. Então, a dica da semana fica hoje, eu espero que a semana tenha sido muito boa para vocês, primeira semana do nosso 2023, um ótimo 2023 para todos nós, nós estamos precisando, tem muita notícia complicada, mas vamos para cima porque nós vamos vencer, beleza, galera? Um grande abraço para vocês, sapeca o dedão no like aí, dedo no like, beleza? Verifica se você está inscrito, verifica se o sininho está acionado e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto